O cabelo é moldura do rosto, mas o uso excessivo de químicas, secadores, chapinhas e principalmente pela ação da poeira e dos raios UV, o couro cabeludo perde seu equilíbrio e enfraquece os fios. A Eco Plus desenvolveu um complexo esfoliante de argila verde, colágeno e elastina para a recuperação do equilíbrio natural. Esse produto hidrata, protege, reativa, desobstrui os polos e fortalece o nascimento de novos fios. Para todos os tipos de cabelos, Eco Plus é encontrado apenas nos melhores salões de beleza da região.